O Vale do Aço tem um destaque para a segunda fase dos GENG 2024. No início de agosto, a segunda etapa será disputada em Governador Valadares. Uma atleta de xadrez treina o checkmate para eliminar os adversários nesta edição dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Olhar atento a cada movimento das peças. O treino exige foco e muita concentração. A Laís é destaque em várias competições de xadrez em Patinga. Agora se prepara para representar o município na etapa estadual dos GENG, os Jogos Escolares de Minas Gerais. A disputa será realizada no início de agosto em Governador Valadares. O bom desempenho dela garante vaga na fase nacional dos Jogos Escolares. A estudante conta que o interesse pelo jogo de xadrez começou quando eu estudava na Escola Municipal Padre Cícero de Castro, no bairro Bom Retiro, em Patinga. Ano passado, quando eu fiz integral aqui no Padre Cícero, aí o meu professor me mostrou o xadrez, que tinha essa matéria no integral, aí eu comecei a treinar. Começou a gostar do xadrez? Sim, eu comecei a gostar, achei interessante. Segundo a mãe da Laís, a filha sempre foi disciplinada e o jogo de xadrez tem contribuído cada vez mais para a aprendizagem dela. Laís é uma menina muito focada e ela tem um aprendizado muito bom. Ela tem aquele foco assim, quando ela é determinada e muito centrada, então ela sempre vem buscando e vem se destacando aí, sempre se superando, né? A cada etapa, a cada desafio, ela se esforça e vai superando aí a cada um. Para a etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais, que ocorrerá no período de 6 a 8 de agosto em Governador Valadares, os treinos têm sido intensos. Aqui na Escola Municipal Padre Cícero, os treinos ocorrem duas vezes por semana e também de forma online. Presencialmente, a gente costuma fazer uma ou duas vezes por semana o treino com a aluna Laís e tem também o acompanhamento online, né? Tem o aplicativo, o Leachess, então as pessoas jogam por ali, do mundo todo, então eu consigo acompanhar o histórico das partidas, ver cada lance e aí ir dando os toques para ela, né? Ó, você podia ter jogado assim, você podia ter feito isso. E aí em cima disso ela vai, né? Construindo ali um repertório, se utilizando disso para ir melhorando cada dia mais. Jogar xadrez traz inúmeros benefícios cognitivos. Uma vez praticada, a modalidade desenvolve, por exemplo, raciocínio lógico, concentração, disciplina e criatividade. Tem pais também que já tem elogiado bastante que o filho melhorou, a questão também comportamental, não só ali da competição dos jogos, o que é excelente, mas no contexto geral da criança, né? Ela tem ali uma atenção mais nos estudos de uma forma geral e a base também do cálculo, porque o xadrez ele inclui muito cálculo. Então tem os tempos de jogo, como eu te disse, às vezes você erra um lance, ele te atrapalha, né? Já te faz perder o jogo por causa de uma questão de cálculo. Então o xadrez ele é muito dinâmico, ele não dá muita margem para erro. Então nesse quesito aí da paciência, concentração, né? E até por questão da matemática, do cálculo, o xadrez é muito importante aí para as crianças. Para quem tem vontade de aprender a jogar xadrez, a Laís garante que é super fácil. Não é difícil, é só prática. Tem que praticar para ficar bom, mas difícil sim, eu não considero não.